O supermercado Poster dá um show de preços baixos, supermercado Poster, na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o supermercado Poster, tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no supermercado Poster. Supermercado Poster, você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos o seu rancho a domicílio, na Avenida Presidente Vargas, fone trinta e três cinquenta e oito noventa e vinte e cinco. Autotec, centro automotivo com os melhores serviços, mecânicos treinados, os mais modernos equipamentos para diagnóstico eletrônico de veículos nacionais importados, além de balanceamento, geometria 3D, restauração de rodas, óleos e filtros para todas as marcas e modelos. Venha conferir na Autotec, telefone três três cinco oito quarenta noventa e sete. Olá, boa noite. Está iniciando mais uma edição do Boa Noite Cidade e você fica com as notícias dessa noite. Mudas frutíferas já poderão ser impedidas. Rótere entrega mimos de Páscoa a profissionais da saúde. Banco Central libera oficialmente transferências bancárias pelo WhatsApp. Começa pagamento do IPVA 2021 conforme final de placa. Boletim esportivo com Yuri de Oliveira. Atendimentos do INSS de Lagoa Vermelha seguem remoto com agravamento da pandemia. Vereador Gabriel Vieira propõe atendimento mais humanizado para o transporte da saúde. As atualizações da Covid-19 em nossa cidade e região. As informações da Segurança Pública com Daniel Carvalho. Isso tudo você acompanha a partir de agora. O Boa Noite Cidade está começando. Interessados em mudas frutíferas já podem fazerem seus pedidos. A informação é do Secretário Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, Dalvan Costa. Esses pedidos podem ser feitos na Secretaria Municipal da Agricultura e também na EMATER. Viemos aqui em primeira mão dar início à abertura da campanha de aquisição de mudas frutíferas. Como já era tradicional, os outros anos também, a Secretaria sempre realizava já essas campanhas. Esse ano a gente está abrindo a partir de hoje essa campanha, a primeira etapa da campanha de aquisição de mudas frutíferas. É a primeira etapa agora. Isso, é a primeira etapa. A gente sempre divide ela em duas etapas, né, Adhemar? Sim. Faz uma entrega aí entre o mês de junho, julho e um mês final de agosto, que são os meses aí que estão na faixa de melhor época para plantio dessas mudas, né? Sim. Então a gente sempre procura fazer duas campanhas, só quem não consegue pegar as mudas na primeira campanha tem uma segunda oportunidade também para fazer essa aquisição. Como é que funciona na prática essa campanha, Dalvan? Essa campanha de Maragente busca viveiros parceiros do município, já tem um viveiro que é parceiro há tempos do município, e aí eles fazem um preço diferenciado para as pessoas que fizeram essa aquisição de mudas, e nós da Secretaria a gente faz o meio campo dos pedidos. Assim como funciona com a campanha dos alevinos, que também a gente faz esse meio campo, funciona da mesma maneira. Então o pessoal que quiser fazer o seu pedido se dirige até a Secretaria da Agricultura ou a Imater, que também é parceira nossa nessa campanha, e realiza o seu pedido, aí o pessoal vai passar o número de uma conta bancária, para essa pessoa fazer um depósito do valor. O depósito é realizado aqui no Banco do Brasil, até pela proximidade já com a Prefeitura também, né, Adhemar? Para que não precisa a pessoa se deslocar em bancos mais longe, enfrentar fila, a gente sabe também que estamos passando por um momento aí complicado. E aí a pessoa faz um depósito bancário no Banco do Brasil, pode fazer também via depósito eletrônico, por TED, por PIX, também tem essa possibilidade, e aí retorna com esse comprovante para nós na Secretaria. Aí sim o pedido está efetivado, posteriormente a gente vai encaminhar esse pedido para o viveiro responsável, e aí a gente faz a entrega na data que fica acertada. A data de entrega dessa primeira campanha, ela será no dia 25 de junho. Então já fica registrada essa data, posteriormente a gente vai lembrando também, quando estiver mais perto, né, Adhemar? Mas a primeira campanha, a entrega dela será até o dia 25 de junho. Até 25 de junho. Isso, e os pedidos, a gente vai receber esses pedidos até o dia 11 de junho, que aí a gente também precisa um tempo ali para conferência, tudo certinho, repassar os pedidos para o viveiro, e aí eles nos entregaram então nessa data. Exato. Quais as espécies que são disponibilizadas, são colocadas à disposição dos interessados? Adhemar, temos, bem dizer, todas as espécies frutíferas aqui que se adaptam em nossa região. Então temos bergamoteiras, temos laranjeiras, ameixeiras, pessegueiros, tem os pequenos frutos, mirtilo, amora, framboesa também. Então uva, tem várias espécies de uva, de videira também, né? Então as espécies que se encaixam na nossa região aqui estarão disponíveis para aquisição. Na tarde desta quinta-feira primeiro, o Rotary Club de Lagoa Vermelha, junto de seus parceiros da campanha de Páscoa, realizaram a entrega de mimos a profissionais da saúde que atuam diretamente em combate à Covid-19. Além dos funcionários do Hospital São Paulo, a equipe da SAMU e bombeiros também foram agraciados. Para nós é um prazer estarmos à frente desse projeto. É um projeto que está sendo desenvolvido em todo o Distrito 4.700 e cada um, cada Rotary, cada cidade escolheu a forma como fazer. Nós pensamos entregar esse mimo diretamente para essas pessoas que estão à frente, que estão trabalhando, fazendo um trabalho árduo, né? Nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Essa xícara aqui, então a arte foi desenvolvida pela nossa vice-presidente, pela Lidiane, pela sua filha. E aí nós resolvemos, então, fazer a xícara, que é um objeto que vai ficar com eles, né? Uma lembrança desse momento e com chocolates também. Esse valor que nós recebemos do Rotary, então nós tentamos triplicar esse valor. E nós, então, conversamos com alguns parceiros, que foi o Sindy Lojas, a Albamari Joias, que nos ajudou. Também a SICAS, o Sindicato Rural. E alguns companheiros do Raptary, que nos ajudou no valor, para a gente conseguir, então, desenvolver esse objeto. E hoje está trazendo aqui para o pessoal do hospital. Um apoio para que esse pessoal continue fazendo esse trabalho maravilhoso. Está todo mundo já no limite das suas forças para atender a comunidade. E eu acho que foi algo, assim, muito bem planejado e uma campanha excelente, que hoje estamos entregando para a administradora do hospital e os funcionários aqui também, esse MIMO. Muito interessante que façamos isso para ajudar também, extensivo, ao SAMU, que são oito funcionários e mais 14 bombeiros que também são socorristas. Resolvemos desenvolver essa parcela da comunidade, atingindo aproximadamente 140 profissionais que estão trabalhando diretamente hoje nessa ação do Covid. O Sindy Lojas, como entidade, não poderia ficar de fora de um projeto tão importante quanto esse, né? Tendo em vista a época complicada que a gente vive e que cada gesto, né? Em prol dos funcionários que estão nessa batalha aí contra o Covid, né? Pode trazer um pouco mais de estímulo a eles, né? Então, gostamos de nos desenvolver em projetos sociais, né? E esse jamais poderíamos deixar de fazer parte. Agradecemos, então, o Rotary Club por toda a sua dedicação e empenho, bem como com os seus parceiros, em estar nos entregando hoje este MIMO aqui no Hospital São Paulo. Sem dúvida, há mais de um ano, os profissionais da saúde vêm em luta dos pacientes, do bem-estar, buscando saúde e sempre dando o seu melhor. Eu sempre digo que deixamos os nossos de casa para cuidar do próximo, né? Então, agradecemos de coração. É um gesto nobre que enriquece o nosso coração e acalenta nesse momento tão difícil. Então, de coração, agradecemos aos empenhados a esse símbolo pascual, né? E que a ressurreição de Cristo esteja em nosso coração. Horas depois de o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, anunciar que o órgão liberará transações pelo WhatsApp, o Banco Central autorizou oficialmente as transferências bancárias pelo aplicativo. A decisão foi anunciada na noite desta terça-feira, dia 30, pela Autoridade Monetária. Banco Central libera oficialmente transferências bancárias pelo WhatsApp. Horas depois de o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, anunciar que o órgão liberaria transações pelo WhatsApp, o Banco Central autorizou oficialmente as transferências bancárias pelo aplicativo. A decisão foi anunciada na noite desta terça-feira, dia 30, pela Autoridade Monetária. A empresa Facebook Pagamentos, do Brasil, a dona do WhatsApp, foi aprovada como iniciador de transações. As operadoras Visa e Mastercard receberam autorizações de dois arranjos de pagamento, transferências, barra depósito e operações pré-pagas, em que o cliente abastece uma carteira virtual com dinheiro para gastar mais tarde. As operações só poderão ser feitas dentro do Brasil. Transações com o exterior estão vetadas. Os pagamentos de compra por meio das plataformas Facebook Pay, que haviam sido pedidos pelas operadoras, continuam sob análise e não foram incluídos na autorização. Em nota, o Banco Central informou que autorizações poderão abrir novas perspectivas de redução de custos para os usuários de serviços de pagamentos. As transferências e as contas pré-pagas estarão disponíveis assim que o WhatsApp liberar a modalidade. Caberá ao próprio aplicativo definir as tarifas de transação. Em junho do ano passado, o Banco Central surpreendeu o teste que o Facebook tinha começado a fazer no Brasil. Em parceria com as operadoras Visa e Mastercard, pessoas físicas e empresas poderem usar a função para pagamento dentro do aplicativo para transferirem dinheiro e fazerem pagamentos dentro do país e em reais. O Banco Central, na época, interrompeu o serviço para verificar os riscos da nova tecnologia. O calendário de pagamento do IPVA 2021, imposto sobre a propriedade de veículos automotores, ingressa na sua última etapa neste mês de abril. Os proprietários de veículos que ainda não realizaram pagamento do imposto devem ficar atentos com os prazos de quitação conforme o número final da placa do veículo. Começa o pagamento do IPVA 2021 conforme a placa. O calendário do IPVA 2021 sobre imposto de renda de automotores, ingressa na última etapa neste mês de abril. Os proprietários de veículos que ainda não realizaram pagamento do imposto devem ficar atentos para os prazos de quitação conforme o número do final da placa do veículo. Esta quinta-feira, dia 1º do 4º, é data limite de pagamento para placas com o final 1º. O vencimento dos números seguintes ocorre ao longo do mês de abril. Você pode conferir as datas que estão na sua tela para você poder pagar o seu imposto do IPVA. Neste período de adoção de medidas de restrição social em razão da pandemia do Covid-19, a Receita Estadual reforça a opção de pagamento online pelos aplicativos ou via Home Bank, dos bancos Banrisul, Bradesco, Santander, Sicrede e Banco do Brasil. Quem não tiver acesso a esta mobilidade precisa realizar o pagamento presencialmente nos bancos citados ou também nas agências lotéricas da Caixa Econômica Federal. Para fazer o pagamento, é preciso ter o certificado de registro e licenciamento de veículo, o CRLV ou apenas a placa e o renavã do veículo. A taxa de licenciamento e multas pode ser pagas separadamente do IPVA, sendo que o proprietário deve estar atento às datas de vencimento de cada uma das obrigações. Agora tem boletim esportivo com o Yuri de Oliveira. Boa noite, Yuri! Olá, muito boa noite! Vemos trazendo informações do esporte para você aqui no seu Boa Noite Cidade. Começando falando do Internacional, na noite desta quarta-feira, dia 31, o Inter e São José empataram em 0x0 no Estádio Beira Rio. Primeiro tempo, o início de jogo foi bastante animado, né? Logo no primeiro minuto, São José já usava o Inter em uma saída errada de Zé Gabriel, mas o Colorado respondeu aos cinco minutos com uma chance de Edenilson, né? A sequência do primeiro tempo foi uma chuva de chances perdidas pelo Colorado, uma cara a cara de Lindoso e três defesas do goleiro Fábio em arremates de Patrick. Caiu Vidal e Cuesta, assim, garantindo o 0x0 no primeiro tempo. Já no segundo tempo, a segunda etapa foi aí mais morna, com poucas oportunidades das duas equipes. O Zequinha tentava em contra-ataques rápidos, enquanto o Inter empilhava trocas tentando abrir aí o placar. E assim promoveu aí a estreia do chileno Carlos Palácio. Mas mesmo com diversas trocas realizadas, o Inter ia empilhando chances, mas esbarrava na defesa do São José e não conseguia aí abrir o placar. Mesmo com a pressão, o Zequinha resistiu e segurou aí o 0x0 no estádio Beira Rio. Também falando do Grêmio, né? Grêmio que também empatou ontem, mas houve gols, né? Vamos falar do Grêmio então, né? O primeiro tempo do Grêmio, o jogo no Vermelhão da Serra, e aí começou animado com três minutos, Léo Pereira já criava a primeira oportunidade tricolor, perdendo aí chance com a cara a cara do goleiro, né? Mas o atacante se redimiu aí aos dez minutos, em um grande lance de Darlan, ele saiu mais uma vez na frente do goleiro Renan Rocha, colocando aí a bola na gaveta e abrindo o marcador. A resposta do São Luís veio logo depois, às 17, quando Hugo Almeida escorrou para Gustavo Xuxa, que marcou aí um belo gol e empatou a partida. O time de Juiz seguia incomodando a defesa gremista, mas sem conseguir concluir o gol, e o Grêmio saindo nos contra-ataques e também assustando a defesa adversária, e assim a primeira etapa terminou empatada em 1x1. Já no segundo tempo, a segunda etapa começou menos animada que a primeira, tanto que só aos 13 foi ter a primeira chance clara do segundo tempo, e foi necessário o São Luís virar a partida no violão da Serra com o Paulinho Santos, livre dentro da área. O Grêmio promovia aí a entrada de jogadores mais ofensivos, como o Léo Chu e Pedro Lucas, mas mesmo assim, quem estava mais próximo do gol era a equipe de Juiz. Foi quando, em mais um passe certeiro de Darlan, Léo Chu bateu aí cruzado, tirando do goleiro para empatar a partida em 2x2. Na próxima rodada, o Grêmio joga o Clássico Grenal 430, e se vencer aí, o Tricolor se tornará aí, então, o líder da competição do Campeonato Gaúcho 2021. Essas são as informações do Spot para você, a gente agradece aí essa semana, desejo a você um ótimo feriado, e a gente promete voltar semana que vem com todas as atualizações para você. Tenham todos uma ótima noite, curtam o feriado, se cuidem, se previnam, e até semana que vem. Intervalo e a seguir, atendimento do INSS de Lagoa Vermelha segue remoto com o agravamento da pandemia. Vereador Gabriel Vieira propõe atendimento mais humanizado para o transporte da saúde, as atualizações da Covid-19, e tem também as informações da área policial. A gente já volta. Autotec, centro automotivo com os melhores serviços mecânicos treinados, os mais modernos equipamentos para diagnóstico eletrônico de veículos nacionais importados, além de balanceamento, geometria 3D, restauração de rodas, óleos e filtros para todas as marcas e modelos. Venha conferir na Autotec, telefone 3358 4097. O supermercado Pósser dá um show de preços baixos. Supermercado Pósser, na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o supermercado Pósser. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, e utilidades domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no supermercado Pósser. Supermercado Pósser, você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos o seu rancho a domicílio, na Avenida Presidente Vargas, fone 3358 9025. A Lagoa TV realiza para a sua empresa lives, comerciais, vídeos institucionais, reportagens, transmissões de eventos e vídeos de ofertas com mídia visual completa. Tudo isso para alavancar seu negócio ou seu evento. Lagoa TV. Ótimas ideias passam por aqui. Junte-se a nós. Geisa Paiva, chefe da agência do INSS aqui de Lagoa Vermelha, esteve nesta quinta-feira no programa Bom Dia Cidade, na Lagoa FM. Questionada sobre os serviços de atendimento ao público na agência, fez alguns esclarecimentos. Confira na matéria do Ademar Fagundes. Eu acho que todo mundo foi negativamente surpreendido por esse agravamento da situação. Agravou e agravou muito. E agravou muito. A gente estava com aquela esperança de, ah, vamos começar a retornar a uma situação normal. A projeção que se fazia no ano passado é de que, até o final do ano passado, a situação estaria meio que se normalizando. Mas, infelizmente, não foi o que a gente viu. Eu acho que o Rio Grande do Sul hoje é um dos estados que tem uma situação bastante complicada, apesar de, pelo que a gente vê pelos noticiários, o país todo está em uma situação bastante ruim. Exatamente. Em relação à doença. Mas, os nossos atendimentos continuam sendo feitos de forma remota. E a agência tem o atendimento presencial com agendamento, nas quartas-feiras. E também nós temos servidores lá que fazem o atendimento na porta. Sim. Então, muitas pessoas que precisam, de repente, de uma senha, de um extrato, de alguns documentos que não conseguiram tirar pelos canais remotos, nós também fornecemos na porta. E, nesse sentido, tem comparecido muitas pessoas lá? Tem. Nós temos uma média de mais... Porque sempre há uma certa dificuldade, né? Sim. Nós sabemos que temos um público que não consegue interagir com os meios remotos. O site está ali para ser utilizado, embora a gente, às vezes, tenha algumas coisas que as pessoas talvez não tenham como acessar. E, nesse momento, a gente faz essa interação com as pessoas ali na porta para fornecer esses documentos. Então, tem esse atendimento ali na porta, né? E a questão dos agendamentos é na quarta-feira? Na quarta-feira. São agendamentos do quê, Ademar? São agendamentos para cumprimento de exigência, ou seja, a pessoa tem um benefício sendo analisado e o servidor que analisa pediu algum tipo de documento. Sim. Se a pessoa não consegue inserir esses documentos no meu INSS, ele leva os originais que estão sendo solicitados na agência, mediante o agendamento. Sim. E aí a gente escaneia e coloca no sistema. Exatamente. A gente faz o cumprimento dessas exigências. Existe também... No momento, são os dois tipos de atendimentos que estão sendo prestados. Isso. Existe também a urna expressa, que a gente tem desde agosto do ano passado, que a pessoa leva as cópias desses mesmos documentos que foram solicitados pelo servidor. Sim. Ele deixa lá no envelope fechado, com o termo de autenticidade, e aqueles documentos são recolhidos, a gente, da mesma forma, escaneia e insere no programa. Exatamente. Como é que está a questão das perícias? As perícias estão sendo feitas nas agências onde existem médicos peritos, já desde o começo do ano. No caso, o Lagoa Vermelha é Passo Fundo? Isso. A nossa maior encaminhamento é para Passo Fundo. Mas também tem pessoas que moram, por exemplo, ali para o lado do Barracão, São José do Ouro, que às vezes existem algumas outras localidades mais perto. A gente também encaminha para o Getúlio Vargas, Erichim, Carazinho, depende de onde a pessoa queira fazer. Vereador Gabriel Vieira apresentou indicação no sentido de tornar o transporte na área da saúde mais humanizado. Na manhã desta quinta-feira, ouvido pela Rádio Lago FM, o vereador Gabriel explicou sobre a sua indicação. Ademar, eu como coordenador de transporte trabalhei na Secretaria da Saúde durante três anos. E ali eu tive a ciência e a realidade de como funciona o transporte da saúde. Essa padronização que vai dar entrada na Câmara de Vereadores a partir de segunda-feira, como indicação ao Executivo Municipal, ele é justamente para dar a continuidade da humanização do transporte. Isso vai permitir que cada caso tenha o seu atendimento necessário. Que a população laguense tenha certeza que ela não vai ter o constrangimento, por exemplo, de ir a passo fundo e numa dificuldade de saúde ter que se deslocar da sua casa. Vou dar um exemplo. Lá da Suzana vinha até a Secretaria da Saúde um paciente oncológico em tratamento de radioterapia. Isso não pode acontecer. Comigo não acontecia. A gente pega esse paciente em casa e deixa ele em casa. Ele tem que ter um tratamento diferenciado. Por vezes um paciente desses vai trinta, quarenta vezes a passo fundo fazer o seu tratamento de rádio. Ele é um tratamento agressivo para a saúde. Ele precisa de acompanhante. Existem algumas necessidades que a gente, no transporte como um todo, que a gente quer que seja fixo. Porque, entenda-se, pode-se trocar o coordenador ou o secretário e querer sempre fazer alguma mudança. E nesse sentido a gente vai entender o que é bom que permaneça. que seja o fruto que a pessoa que tiver a necessidade de precisar desse serviço, que tenha certeza de como que funciona. É uma segurança para a pessoa ter a certeza que vai fazer o tratamento dela, que tudo vai dar certo, mas que vai ter essa humanização do bom atendimento, da prestação de serviço. É nesse sentido que a gente está trabalhando também para as unidades de saúde, não só passo fundo, mas para pacientes que vão a Porto Alegre, Lajeado, Ijuí, Tapejara, São José do Ouro, Sananduva. Todos esses pacientes, a gente quer dar uma nova oxigenação para o Morona, para o coordenador Alexandre, que ficou lá no meu lugar, que eles têm uma segurança ali, que tudo vai ter a sequência, né? O bom andamento do serviço que é prestado. Exatamente. Aquilo que se alentou, né? Um tratamento mais humanizado. Com certeza. Isso tem desde o transporte de um paciente acamado, que vá a passo fundo, por exemplo, que precise de uma ambulância. A gente sabe que, às vezes, a família está numa situação psicológica um pouco abalada pela situação que está passando e a gente tem que dar um tratamento adequado para isso. Exato. Não só do motorista da ambulância, mas que tem uma técnica de enfermagem, por exemplo, que acompanha esse procedimento que vai ser realizado. Às vezes, alguma situação que o paciente possa vir a ficar debilitado, né? E nesse período de estar aqui e retorno, né? Ele pode passar por alguma situação. A gente tem que estar atento, né? Verdade. São pequenas ações que vão dar uma segurança para a população laguense. Pequenas ações, mas muito importante. Com certeza. Reflete, né? Exatamente. Agora tem o Bruno Castilhos com as atualizações da Covid-19. Boa noite, Bruno. Boa noite, Marina. Boa noite também a todos os telespectadores do Boa Noite Cidade. Vamos chegando agora com o plantão Covid-19 da Lagoa TV. Hoje, então, dia 1º de abril, Lagoa Vermelha chegou à marca de 2.509 casos positivos para a Covid-19, sendo 2.269 curados livres do vírus, permanecendo, então, 200 casos ativos de Covid-19 em nosso município. 175 estão em isolamento domiciliar e 25 estão internados no Hospital São Paulo. Cinco pessoas ainda aguardam o resultado do teste da RT-PCR. Todas elas estão internadas. E olha que notícia boa. Amanhã de manhã, sexta-feira, em torno de 6, 6 e 5 da manhã, tem previsão para a chegada de 600 mil doses da Coronavac, da vacina para o Covid-19, no nosso estado do Rio Grande do Sul. As doses, então, após chegarem para o estado, serão divididas entre o município. Essas são as informações, então, as notícias para esta quinta-feira. Voltamos após o feriado, segunda-feira, com mais atualizações, com mais informações sobre o Covid-19. E o Daniel Carvalho trazendo os principais acontecimentos da área policial. Daniel, boa noite. Noite de quinta-feira, 1º de abril de 2021. As informações da área da segurança pública para você que nos acompanha, nos assiste, trazendo o resumo das últimas horas em Lagoa Vermelha, mas também na nossa região. A gente começa com o policiamento ambiental. Acabou flagrando um dreno embainhado e o desbosqueamento de mais de uma hectare em uma propriedade rural no interior de caseiros. Os policiais receberam a denúncia, foram até o local e constataram a veracidade da informação. Essas imagens que você está visualizando foram fornecidas pela Patran, aqui de Lagoa Vermelha. Após constatarem esse crime ambiental em uma área de preservação permanente, autuaram o proprietário da área e notificaram ele para estar prestando esclarecimentos na sede da Patran, em Lagoa Vermelha. Os policiais ontem também acabaram recebendo a informação de um animal silvestre que estava na área urbana de Ibiraiaras, bastante machucado. Os policiais então deslocaram com uma guardação até o Beco da Corsã, na área central de Ibiraiaras, onde localizaram no pátio de uma residência um viado campeiro. O animal foi resgatado, apresentava vários experimentos, foi encaminhado para o médico veterinário, que após passar por esse processo de medicação, foi solto no seu habitat natural. Da Patran, a gente segue para a Brigada Militar, que atendeu nas últimas horas uma ocorrência de perturbação do sossego público. Foi em uma obra localizada na Avenida Presidente Vargas. O vizinho reclamou aos policiais que os funcionários dessa obra seguem até tarde da noite, com barulho excessivo, inclusive passando a meia-noite. A polícia foi até o local e acabou orientando, passando orientações aos funcionários que de pronto acataram e retornaram para suas casas. Pela região, a gente vai para Barracão. A polícia realizava uma operação, uma patrulha rural ontem à noite, acabou prendendo duas pessoas que estavam às margens da BR-470 em Barracão. Essas pessoas estavam de porte aí de duas armas de fogo, uma espingarda calibre .32 e uma outra espingarda calibre .22, ambas municiadas. Foi pedida aí a documentação, ambos os rapazes não forneceram, não tinham, diante do fato foi dado voz de prisão. Encaminhados à delegacia de Barracão, pagado fiança e responderão pelo crime em liberdade. Já em vacaria, uma ação do setor de inteligência da Brigada Militar acabou prendendo um casal que estava hospedado em hotel às margens da BR-116. Os policiais foram até o local, até o quarto, e acabaram localizando grande quantidade de drogas. Cerca de 250 gramas de cocaína, 100 gramas de crack, 2 quilos de maconha, além de balança de precisão, facas, celulares, balanças, entre outras, armas de fogo também e munições. O casal foi preso, apresentado juntamente com os produtos apreendidos na DP e, posteriormente, levados até o presídio de vacaria. E em Campestre da Serra, a polícia também acabou prendendo dois homens, um de 41 anos, outro de 19 anos, pelo crime de posse de arma e também pelo crime de munições. Esse fato ocorreu no interior do município de Campestre da Serra, mas contou com a participação de policiais civis do município de Vacaria e também de Bom Jesus. Como esses homens não apresentaram documentação, foram presos em flagrante e levados e apresentados na DP de Vacaria. São informações que a gente traz para você na sua noite de quinta-feira. Agradecendo o carinho, a audiência e a atenção. Desejando uma feliz Páscoa para você. A gente volta segunda-feira. Até lá. E o nosso Telejornal de hoje vai ficando por aqui. A gente agradece a você pela companhia, também os nossos amigos e parceiros aqui do horário, a Autotec, Centro Automotivo e também os supermercados Possa. Lá no nosso site, laguatv.com.br, você confere a íntegra das reportagens que você viu aqui. A gente volta segunda-feira com mais uma edição. Um ótimo feriado para você. Um ótimo final de semana. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho